Fala aí galera, belezinha? Hoje vamos conferir um produto super custo-benefício aí, que tá aparecendo bastante no mercado, que a galera anda procurando muito. Deixa eu pegar a caixa dele aqui, aqui em cima, aqui. Bom, hoje nós vamos testar o Watercooler Frost 240 da marca Rise Mode, que é esse garotão aqui ó, que é bem bonito, acho que já dá pra perceber né. Bom, é um Watercooler né, de 240mm, brancão, bem bonito, tem a versão preta também, porém véi, esse brancão aqui não tem pra onde véi, esse aqui é muito mais bonito do que a preta véi. Achei top demais tá, bem bonito mesmo. Mas pessoal, o interessante desse produto aqui, não é só a questão da boniteza dele, realmente é um produto bem bonito, mas será que ele é eficiente? Bom, vocês vão ver no vídeo de hoje, mas o mais interessante que tudo isso, é o preço dele. Vocês podem estar encontrando esse mesmo Watercooler aqui, na base dos 400 reais. Eu comprei esse meu usado, há alguns meses atrás, peguei ele e algumas peças, vou deixar o card aqui em cima e a foto aqui do vídeo, que ele aparece. Mas eu peguei ele por um preço muito bom, tá, então foi bem menos que 400 reais. Mas você pode estar comprando um desse novo lacrado lá na Kabum ou no site da Rise Mode por volta de 400, 420, 400 e pouquinhos reais, beleza? E ele sempre aparece em promoções, então é um produto que tá sendo bastante visado. É isso aí pessoal, então vamos dar uma olhada nele, vamos montar, vamos ver se é um bom produto e vamos testar, beleza? Mas você tá esquecendo de uma coisa né véi? Aqui, aqui embaixo, tem um botãozinho pra você se inscrever no canal. Então se inscreve e ativa a sinetinha também pra você receber outras análises de outros produtos feitas por mim, beleza? Se inscreve aí e é isso aí, vamos lá pro vídeo. Tchau. Essa dica é ideal pra quem procura um bom software de conversões de vídeos e mídias em geral. Conheça agora o Uniconverter, desenvolvido pela Wondershare. É o programa ideal pra converter vídeos de forma rápida e eficiente e sem perder qualidade de imagem, diminuindo o tamanho do arquivo. Ele também conta com uma interface clean e simplificada, tornando a usabilidade do programa super fácil. Ele tem opções de edição de vídeo, gravação, baixar vídeos da internet, gravação de DVD e dentre outras opções. Link na descrição. Bom pessoal, aqui tá o nosso watercooler. Ele é bem bonito, como vocês podem ver, tá? Realmente é um produto bem bacaninha na questão de estética, né? Pessoal, essas duas fãs aqui, ela tem RGB. A LED é aqui dentro e ela meio que se espalha, né? Pelas aletas aqui da ventoinha. A gente tem nylon aqui, do material muito bom, tá? Faz até um barulhinho quando você topa um no outro. E aqui tá o bloco, né, velho? Esse bloco aqui é perfeitão, velho. Bonitão mesmo, como vocês podem ver. Ele tem um formato de dragão. Ó, dá até pra mim ver ali, ó. E aí, galera? Beleza? Que viagem é essa, velho? Ele é até grandinho, né, o bloco. E dá pra perceber, pessoal, que a coloração dele mudou aqui, ó. Essa parte de cima, ela é mais branca do que a de baixo. É como se tivesse dado uma encardida já. Lembrando que esse produto aqui não é novo, já tem meses de uso, né? Mas não é nada que fique perceptível, não. Quando você colocar no PC, não vai dar pra perceber isso, não. E outra coisa, esse símbolo aqui, ele acende, fica uma LED bem bonitona. Vocês vão ver quando eu ligar, tá? Aqui tem o dissipador dele, né? É cobre, é até grande, dá pra colocar um zion aqui tranquilo. Vai pegar todo o processador. Aqui provavelmente é pra caso você queira trocar o fluido, né? Sei lá, depois se você usar isso aqui por anos, eu acho que é interessante sim trocar o fluido que tem aqui dentro. Tem dizendo em inglês, né, que não pode abrir e tal, romper o lacre e tal, porque senão você perde a garantia. Pessoal, o material dele é muito bom, tá? O acabamento e tal. Como vocês podem ver, ele é um alumínio, só que a pintura é muito boa. Dá pra perceber isso, tá? Realmente é uma pintura de boa qualidade. Como vocês podem ver, o meu tá bem amassado aqui no radiador. Mas isso, pessoal, foi por conta de mau uso mesmo. Esse watercooler aqui eu peguei usado num garimpo. E o ex-dono, não sei o que ele fez, mas ele amassou isso aqui tudo. É como qualquer outro radiador. E sobre os cabos, tem um amontoado de cabo aqui, tá? Mas é fácil de você conectar aqui. Basicamente, cada watercooler desse, ele vem com dois cabos. Um cabo RGB e o outro cabo é o pra ligar a fan. Eu já meio que conectei aqui e deixei só esperando o extensor pra poder ligar ali no PC e já ficar tudo funcionando. Só que tem um probleminha, pessoal. Eu não vou conseguir ligar as RGBs aqui do watercooler. Por quê? Porque aqui, pessoal, ele vem com o extensor na caixa pra poder conectar o cabozinho aqui das RGBs na plaquinha que vem com ele ou na própria placa-mãe. Pra poder tá ligando o RGB. Só que o meu não veio porque veio usado e veio faltando isso. Ele funciona normal, o watercooler aqui, porém ele não vem o extensor. Se você comprar novo, ele vai vir com o extensor que é esse cara aqui, ó. Vídeozão aqui do Professor Ramos, ó. Professor Ramos aí. E ele vem aqui, pessoal, um cabo extensor que é pra você tá conectando nas fãs e as fãs na placa-mãe ou nessa plaquinha, nessa controladora que vem junto dele, tá? Também tem mais duas conexões. Uma é pra ligar o bloco, né? Pra passar a força. Você pode conectar direto na placa-mãe. E a outra aqui, pessoal, é pra você conectar o RGB dela, pra você ligar. Pessoal, na caixa vai vir essa controladorzinha aqui pra você controlar o RGB e tal. É bem simples ela, podia ser até de melhor qualidade, mas é só pra tá ligando o RGB e conseguir controlar pela placa-mãe. Também, pessoal, vem uma pasta térmica. Aqui é os parafusos pra Intel. E aqui é o blocozinho que você coloca atrás da placa-mãe pra funcionar o Intel. E aqui é pra gente montar, né, isso aqui no bloco pra poder conseguir conectar ali no AMD. Basicamente é isso aqui que vem na caixa. Vem também esses parafusos, as fãs, os adaptadores que eu não tenho aqui. E também a plaquinha aqui. Galera, esse aqui é o watercooler da Ryzen Mode, que é o Frost 240. Eu acho que aqui é uma versão renovada desse. É a mesma coisa, só que muda a imagenzinha do bloco. Tá logo deles agora, não tá mais o dragão não. Mas acredito que seja a mesma coisa. Aqui no próprio site da Ryzen Mode, ele tá saindo aqui por 437 a vista. Na Kabum também tem ele, 470. E ele tá a openbox 400 reais. Também é interessante. Openbox é basicamente caixa aberta, não é uma parada usada. E também tem a versão preta, que eu acho que é a mesma coisa, velho. Acho que é a mesma coisa, tá? E tá 429. Então, tem pra todo mundo. Como vocês podem ver, pessoal, o meu aqui, ele é diferente de todos esses. O blocozinho muda o tema. Hoje em dia, eles colocaram a logo deles. Mas aqui, provavelmente, é uma versão segunda, né? Desse que eu tenho aqui. Mas o produto em si é o mesmo. Também tem outros produtos aqui, ó. Com 360mm, 120mm. São opções interessantes também. Dá uma avaliada. Aí vai depender muito do preço que vão estar esses outros produtos aqui. Então, pessoal. Vamos começar agora os testes desse garotão aqui. Mas antes da gente estar montando ele e testando, vamos fazer o seguinte. Vamos comparar ele com o CPU Box da AMD. Seguinte, pessoal. Aqui a gente tem uma plataforma M4. O processador é um Ryzen 5 5600X. Ele tá com um cooler box padrão que veio na caixa, tá? Então, a gente vai estar comparando esse aqui contra o water cooler. Vamos ver a mudança que vai ter de temperatura. Vou fazer alguns testes de estresse aqui. Vamos ver como que vai se sair, o resultado que vai dar nele. Depois a gente vai instalar esse aqui e vamos ver o resultado que vai dar nele. Aí a gente compara as temperaturas e vê a diferença de temperaturas. Mas de antemão, a gente tem aqui uma plataforma M4. A placa de vídeo é uma RTX 2060. A placa-mãe é a X470 Auro Ultra Gaming. Ryzen 5600X. 16 GB de memória ali em dual channel. E uma fonte de 700 watts da Reddrag. Gente, pessoal. Eu abri dois programas aqui pra gente estar testando. Esse aqui é o AIDA64. A gente vai fazer um teste de estabilidade no sistema. Basicamente, a gente vai estressar ao máximo o processador que tá ali pra gente ver como que vai ficar as temperaturas. E aqui do meu lado esquerdo, eu tenho o HW Monitor. Aqui a gente pode estar olhando as temperaturas, os flocs que o processador tá operando, tensão da placa-mãe e por aí vai. Tem todas as informações que a gente precisa aqui. Pessoal, vou deixar todas essas quatro opções aqui. Estressando. Estress CPU, estress CPU, stress cache, stress system memory. Não vai estressar só o processador. Vai estressar mais coisa. Mas é isso que eu quero. Então, eu vou deixar aqui, pessoal, uns 20 minutos, tá? Vou startar aqui. Já foi pra 70 graus. Não tem nenhum minuto de teste. 70, 70 e pouco. E vamos ver como que vai ficar aí. Tá rolando ali o testezão do CPU Cooler Box da AMD. Ó, já tá em quase 17 minutos. E, véi, tá bem quente, mano. Tá batendo 89 graus. A mínima foi 39 e a máxima foi 89. Inclusive, tá em 89 agora. Só pra vocês tirarem a prova, não tem outro PC. Não tem nada jogando calor. Tá aqui na bancada e não tem nenhum outro PC. Deixa eu vir até aqui pra trás. Pra ninguém, às vezes, dizer que eu tô fojando teste ou alguma coisa assim, ó. Não tem nenhum PC conectado e tal. Só esse aqui mesmo, tá? Ó, esse processador aqui, ele é bem quente, tá? É o 5600X. Ele vem com o Cooler Box padrãozão, bem simples. Que não segura ele no tubo Bush. Ele tá operando aqui a 4600MHz, tá? Então, hein? A gente vai fazer o teste agora com esse carinha aqui. Então, salva aí essa temperatura, ó. 89 é a máxima. 39 mínima. E... Porra, passarinho fedado. Sai, seus porra! E eu não errei só mesmo, velho. Poxa, hein? Poxa, tá atrás de passarinho, velho. Bom, as temperaturas do Ubox, lembra aí, ó. 88 agora. 39 mínima. E a máxima foi 89 graus, né? Com 20 minutos praticamente de teste. 19 minutos aqui. Então agora, vamos testar esse carinha aqui. Beleza? Beleza? Coloquei ele aqui nessa diagonal, tal. O ar tá entrando aqui, saindo aqui. Tem ainda um espacozinho pra bater na parede. Então tá super tranquilo. Lembrando, pessoal, que ele tem o RGBzão aqui nas fãs. Porém, eu não consegui ativar porque eu não tenho o extensor de RGB que vem com ele, né? Comprei usado, tal. Já expliquei isso no vídeo, mas só mais uma vez pra lembrar. Olha só ele com o RGB ligado. Outra foto aqui. Mais ou menos isso aqui, tá? Então, pessoal, vamos agora testar ele. Vou deixar aqui fazendo aquele mesmo teste de estresse pra gente ver quais temperaturas que vai bater aqui no meu Ryzen 5600X que vamos estar utilizando hoje. Beleza? Vamos lá. Tá rodando aqui há 23 minutos. Acabou passando um pouquinho do tempo. Mas olha só. 24 minutos. Já vai fazer 25, na verdade, né? E olha só as temperaturas que a gente tem aqui. 68 atual, a mínima 38 e a máxima 69. Então a gente já percebe que tem realmente uma mudança muito boa. Se a gente for comparar com esse garotão aqui, né? Então, acho que vale a pena a troca, velho. Ó, 68 atual, 38 a mínima e a máxima 69. E olha só, pessoal. Agora vamos ver quanto que esse aqui pontuou. Olha só, 88 era a atual, 39 a mínima e a máxima foi 89, né? 89 e a nossa máxima foi 69. Então se a gente for comparar, né? A máxima da temperatura, a gente tem uma redução de 20 graus utilizando o watercooler contra o CPU box aqui que vem na caixa do 5600X. Mas lembrando, pessoal, que esse processador aqui, ele é muito quente, tá? Por isso que tá essa temperatura elevada. E outra que aqui tá de dia, eu moro no Nordeste e tal, e ó. E o sol aqui tá pegando fogo. Nem sei quantos graus tá isso aqui, mas deve tá uns 29, 31 graus, tá? Então, provavelmente, se você mora num lugar mais frio ou tá com ar-condicionadozão no quarto, então ele vai ter uma melhor eficiência. Não só ele, mas também o aircooler da AMD ou qualquer outro, né? Quanto menos graus de temperatura do ambiente, mais reduzido vai tá na temperatura do processador. Então, pessoal, acho que foi uma redução bem bacana se a gente for comparar aqui a máxima do CPU box da AMD contra a máxima do watercooler. A gente tem uma diferença aí de 20 graus. Realmente um resultado muito bom, velho. Vamos entrar num jogo pra ver como é que fica a temperatura desse garotão aqui. comum aí nos jogos. Lembrando que o processador tá sendo utilizado em 100% do seu potencial, por isso que tá nesses graus aí. Agora vamos ver no jogo como é que fica. Bom, pessoal, tamo aqui no jogo Ghost Recon. Vocês podem ver a temperatura do watercooler, na verdade, do processador, né? Como é que tá deixando. Olha só, 60 graus. O processador tá em 30, 40% de uso, 20 e pouco. Um joguinho bem bacana esse aqui, ó. Vamos dar um pulão aqui. Eita, nóis. Ih, vai morrer. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Mas, ó, pessoal, como vocês podem ver, ó, rodando aqui a 60 graus. Lembrando mais uma vez, pessoal, esse processador que eu uso, ele é bem quentinho, tá? Ele é um processador, querendo ou não, nível alto já, né? Tipo, tem um desempenho aqui de um i7 e tal. Então, assim, um watercooler simples, querendo ou não, mas básico, de 400 reais, já consegue levar ele tranquilo, como vocês podem ver aí, ó. No uso máximo, acho que do processador, ele vai ficar naquela média que a gente fez ali no teste, né? De 69, 68, 67 graus. Acredito que beirando ali os 70 graus, ele deve ficar aí quando tiver uma utilização máxima. Bom, pessoal, acabamos de ver aí o watercooler Frost 240 da marca Rise Mode. É um watercooler que tem aparecido bastante no mercado aí, né? O pessoal tem muita dúvida se é um bom produto ou não. Assim, pelo que eu já testei ele, realmente é um produto bom, é um produto simples, não é nada, tipo, fodástico, não. Mas, assim, ele tem um custo-benefício muito bom. Vocês podem ver que ele segurou aí ótimas temperaturas com o meu Ryzen 5600X, né? Que é um processador bem quentinho, bem esquentado, porque ele tá com o turbo ali ligado, que é o turbo boost e tal. Então, se a gente baixar o turbo boost, ele fica mais frio. Mas eu gosto de deixar ligado pra ter o máximo do desempenho do processador. A gente teve uma diferença muito grande, né? Do cooler box padrão da AMD contra o watercooler aqui. Teve uma diferença de 20 graus, né? Na máxima do teste de estabilidade que a gente fez, né? Que é o teste de estresse. Eu achei que é um resultado muito bom. Então, eu posso estar dizendo que ele realmente consegue dar uma segurada aí nas temperaturas. No meu caso, eu peguei um processador quente pra testar já pra ver como é que ele ficava, tá? E se você tiver um processador mais frio, sei lá, um Xeon, um Ryzen aí um pouquinho mais em conta, cara, é uma baita de uma opção, custo-benefício. Você tá encontrando dele ali na base dos 400 reais. Então, eu acho que vale a pena, tá? Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui não é patrocinado por Ryzen Mode nem nada. Eu não ganhei isso aqui. Eu comprei, na verdade, esse produto aqui. Tô trazendo pro canal porque sempre alguém me pergunta se é um bom produto. Porque é um produto que tá sendo muito visto aí no mercado ultimamente. O pessoal aí tá perguntando bastante, tá com interesse nesse produto, né? Pra dar uma melhorada no PC. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, por favor. Me dá essa força, cara. Por favor mesmo, se inscreve aí no canal. E vamos ver aí se a gente traz outros produtos aí. Outros water coolers dessa marca ou de outra marca. Ou o que for, beleza? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse produto. E é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.